Bom dia senhoras e senhores inscritos desse canal, hoje é segunda-feira, 2 de outubro de 2023 e infelizmente o motorista de aplicativo está na mão de calango porque ninguém está querendo defender os motoristas e sim defender as plataformas então está essa batalha aí, eu coloquei aqui na descrição do vídeo e lá no primeiro comentário esse link dessa matéria do Jornal do Comércio assinado pela Roberta Soares em maio passado quando o governo federal no dia 1º de maio, no dia do trabalho, instituiu o grupo de trabalho, o grupo de estudo para poder apresentar uma proposta de regulamentação trabalhista para os motoristas de aplicativo que nesse ato deixam de ser motoristas de aplicativo eu vou explicar por que isso aqui é uma guerra entre o executivo, o legislativo e o judiciário porque eu entendi que a justiça trabalhista queria definir isso agora já está o Supremo Tribunal Federal metendo a colher nesse angu e por outro lado o governo federal também querendo faturar politicamente em cima o fato é que os motoristas de aplicativo nada terão e eu já estou antecipando isso aqui antes que esse famigerado grupo de trabalho termine e apresente a sua proposta de regulamentação trabalhista sem querer desanimar ninguém, mas eu já venho pontuando aqui e recomendando aos motoristas de aplicativos que abandonem essas porcarias de plataformas enganadoras então veja bem aqui que fica criado aqui a figura do prestador de serviço independente então já está falando que ele é independente e que ele não é empregado da Uber pessoa física que utiliza plataforma tecnológica para oferecer serviço de transporte e entrega então aqui pela própria figura que já estão querendo apresentar já está dizendo aqui que ele é presta serviço independente então já está querendo dizer que ele é independente ele não tem vínculo de emprego com a plataforma já é o que estão querendo sugerir antes de terminar o trabalho e apresentar a proposta eu não acredito no executivo, não acredito no legislativo e tampouco nesse famigerado judiciário brasileiro veja bem, mais um ponto aqui contra os motoristas de aplicativos é que a prioridade é a previdência social então a prioridade na verdade do governo federal é arrecadar é fazer o motorista pagar porque a previdência não está recebendo nem a contribuição da parte do trabalhador, do motorista que vai ter que contribuir tampouco da parte das empresas que tem que fazer lá o complemento da parte dela ou delas então aqui eles estão preocupados do estado arrecadar e não de aposentar o motorista então isso aqui é pura demagogia por isso que outro dia eu fiz um vídeo aí metendo o pau no governo eu disse lá que o governo não me representa porque o governo não está preocupado os políticos não estão preocupados com o motorista estão preocupados com a arrecadação então o motorista já sabe que no final aqui dessa proposta ele vai ter que pagar bom, se ele vai ter que pagar aí a Uber, os aplicativos vão ter aí que compensar porque o motorista de aplicativo não está fazendo nem para o cafezinho, né? então veja bem eles têm 150 dias de prazo para poder finalizar isso 150 dias? são 5 meses? você precisa de 5 meses? aí eu te pergunto mas por que a Uber está funcionando desde lá 2014 e só agora em 2023 quase 9 anos depois é que nós estamos discutindo isso e isso aqui vai ser implantado lá no início do ano que vem em 2024 quando já terão completados 10 anos de operação da Uber o que é um absurdo ou seja e agora esses 10 anos que se passaram como é que vai ficar a situação dos motoristas? então esse prazo 150 dias pode ser prorrogado por mais de 150 totalizando 10 meses é o prazo final que o governo deu para esse grupo apresentar uma proposta e resolver essa pendenga que o motorista não vai resolver nada então veja bem que no legislativo tem 52 projetos que tramitam na Câmara dos Deputados ou seja todo mundo querendo aí faturar em cima veja bem que lá na Câmara Federal tem um deputado federal lá pernambucano chamado Augusto Coutinho que está nessa matéria aqui que eu usei de base para fazer esse vídeo ele é relator na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Casa e disse que tem pressa ele está com pressa afinal de contas já se passaram 9 anos não é mesmo? a proposta deve estar alinhada com a proposta do governo federal bom, não sei se eles vão conseguir alinhar mas aí ele já está lá conversando com o ministro do trabalho para poder chegar e alinhar os documentos as propostas aí veja bem que ele vem e fala veja bem a fala eu falei outro dia no vídeo vão querer fazer uma proposta uma proposta indecente vão querer fazer uma meia sola e não vai resolver o problema do motorista então o motorista ablandona a plataforma para não passar mais raiva com esse grupo de trabalho aqui o ponto mais polêmico veja bem a fala aqui do deputado aqui que é relator ele é o relator então certamente a Uber já foi lá e já fez uma conversinha com ele lá porque esse cara aqui é peça fundamental para os aplicativos porque ele é relator na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados o ponto mais polêmico é o vinco trabalhista bom, o vinco trabalhista nós já demonstramos aqui nesse canal aí ele fala assim eu defendo que seja ofertada uma seguridade social aí ele já está falando da proposta 22 lá nos Estados Unidos a famigerada proposta que também não resolve o problema deles lá seja ofertada uma seguridade social aos parceiros mas mas aí tem o mas porém contudo todavia sem vínculo de emprego porque se ele existir aí ele já coloca na condicional se ele existir vai quebrar o serviço explica Coutinho por que que vai quebrar o serviço? porque a Uber é um negócio picareta e que fica tentando enrolar e não quer contratar os motoristas uma empresa privada que eu falei aqui de transporte uma empresa internacional privada de transporte de passageiros que tem que fichar os motoristas porque os motoristas trabalham cumprindo ordens dela então agora se fichar aí o que vai acontecer com a tarifa? a tarifa vai lá em cima e aí vai todo mundo voltar para o táxi vai todo mundo priorizar o táxi porque a tarifa do aplicativo vai ficar mais cara que o táxi então é essa é o ponto crucial então ou seja já estou me antecipando aqui dizendo que esse grupo de trabalho aqui está perdendo tempo os motoristas estão perdendo tempo estão brigando para voar fora aí porque esse negócio é um negócio do mal brigando à toa porque não vai dar em nada no final eles vão querer uma propostazinha aí e você vai ver que nessa proposta que vão colocar né para ele poder aposentar e aí depois certamente ele vai lá aposentar com meio salário mínimo se ele continuar na plataforma o resto da vida porque a proposta aqui vai ser uma meia sola e essa meia sola então meia sola já diz tudo já é meia sola ou seja não vai levar o motorista de aplicativo a lugar nenhum e não vai resolver o problema dele durma-se com a barulhada dessa se você gostou desse vídeo deixe seu like podendo por gentileza inscreva-se nesse canal e tenha um bom resto segunda-feira muito obrigado e aí Obrigado.